Natal, o que é um natal? Natal me roubou logo mano, de doido Natal para os católicos Nascimento de Jesus Cristo Natal para alguns pentecostais Na igreja evangélica, coisa do satanás Natal para as crianças Papai Noel, Natal para os adultos Momento de desespero em família Natal para minha mãe Uva passa na farofa, uva passa no frango Uva passa no estrogonofe Uva passa na maionese Uva passa em tudo que é caralho de comida Beleza mano Natal é um momento de solidariedade Significado do Natal Um símbolo de esperança Mas as crianças não querem saber disso não Querem saber de presente Natal é aquele momento que você pega E gasta seu dinheiro com presente com desconhecido Em amigo culto Amigo culto da igreja, é amigo culto do amigo Que era amigo de reunião de amigos Do amigo culto Robologo mano, a maior resenha é o Natal Onde você conhece todo mundo E conhece também um desconhecido As nossas mulheres que nos amam Aquela que vive batendo na gente o ano todinho Pedir perdão no Natal Das coisas que fez Decide comprar presente de Natal Dia 24 Às 4 horas da tarde Ué doido é Vocês estão preocupados que o dia 24 Caia na quinta-feira Que é por dia 25 ele esfogar Sábado e domingo E talvez voltar segunda-feira a trabalhar Isso só para quem ficou trabalhando nesse mês de dezembro né mano Todo ano tem que ter Não consigo entender essa onda Que a gente só pode comer depois que bate meia-noite Porque a gente não começa a comer logo E Natal de gente pobre é totalmente diferente da gente rico O pobre no Natal ele compra todo tipo de bebida Cerveja, cachaça, uísque de procedência duvidosa, energético E só quer saber de duas coisas Comer e beber Enquanto rico O rico quer saber de dar presente Quer saber de impressionar as pessoas Com a ornamentação da sua casa Quer saber de ter a árvore mais chique Impressionar os seus amigos ricos O pobre não O pobre pega o pisca-pisca Desenha uma árvore na parede Já está morto de feliz Bota um som alto Enquanto rico conversa Olá tudo bem Oh tudo bem Como você tem passado Eu estou ótimo E você Enquanto pobre Então fala gritando E aí poxa tudo bem Oh dedoido é muito legal mano Eu vi eles conversando do outro lado do quarteirão Além de ter uma música alta na festa Que é falar á Gritando Bichatão é bêbato é doido é Mano e a coisa incrível da virada do Natal É que todo mundo que se odeia pede perdão um pro outro Dá um abraço Chora Se emociona Diz que vai ser uma pessoa melhor Pra no dia vinte e cinco Depois das meio dia Tarem brigando de novo Esses vídeos são é doido